Esse é o DJ Olanda, tá lançando a nova bola É o DJ Olanda Ima de pirãe Ima de pirãe Ima de pirãe É o DJ Olanda É o DJ Olanda É o DJ Olanda É o DJ Olanda Amém Amém É o DJ Olanda É o DJ Olanda Amém 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 Ela vem mal intencionada Já na intenção de curtir a night De ficar louca, de sentir a vibe De ir pra bater Depois ir de Holanda Vai te penetrar na brisa da droga Ela quer gozar Então vem que hoje tu vai tomar A fuga da, a fuga da, sem dó de puta Safada, a fuga da, a fuga da, sem dó de puta Safada, a fuga da, a fuga da, sem dó de puta A fuga da, a fuga da, porque ela quer gozar Então vem que hoje tu vai tomar A fuga da, a fuga da, sem dó de puta Da, a fuga da, a fuga da, sem dó de puta Dizendo o que service é feito E em si não será Se cr slots� Do meu lado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri